Olá, gorias e gorizes, tudo bem? Então, eu não sei se vocês lembram, mas em alguns vídeos que eu fiz sobre a minha rotina de máscara facial da semana, eu comentei naquele vídeo da técnica da colher no gelo, que eu ainda faço. Nesse vídeo aí eu comentei que eu estava usando um produto para o rosto, para devolver o formato do rosto, para devolver o volume, né, que a gente vai perdendo com o passar dos anos. E aí eu também faço aquela técnica da colher com gelo, que eu acabei mostrando nesse vídeo. E, gente, eu quero falar do produto que eu estou usando no rosto para devolver o volume da minha pele e também o formato. Porque, assim, a gente passa dos 35 anos, não, né, estou quase nos 35. A gente passa dos 30 anos e a nossa pele, ela vai perdendo o volume. Então, consequentemente, o formato do rosto também vai se perdendo. E vocês sabem, né, que testar produtos e descobrir coisas, assim, é o que eu mais gosto de fazer. Para mim é uma terapia. Então, eu estou usando no rosto o creme com Adfiline ou Adfiline. É o mesmo ativo que eu uso nos seios daquele frasco que tem o rótulo rosa. Porém, este aqui, ele é formulado especificamente para o rosto. Não tem nada de mais escrito aqui. Tem o meu nome, tem ali escrito que ele é gel creme facial de Adfiline. E use conforme a orientação de profissional, né, que isso sempre vem escrito. Este produto com Adfiline é o mesmo ativo que eu uso nos seios. É. Porém, se eu usar o produto nos seios, no rosto, eu posso? Acho que pode. Mas, o produtinho é formulado para os seios, então pode irritar um pouco a pele do rosto. Outra coisa, se eu comprar este produto aqui para o rosto, posso usar nos seios? Pode usar. Só que eu acho que o resultado não vai ser como tu gostaria que fosse, porque ele é formulado especificamente para a área do rosto, que requer um volume menor que nos seios. Mas, gente, eu venho usando há meses este produto, há meses, e eu já gravei este vídeo também, acho que uns dois meses atrás. Só que eu não consegui postar, porque quando o meu cartão de memória deu falha, foi vários vídeos, assim, vários vídeos foram embora. Então, eu não consegui postar. Este produto com Adfiline, eu uso ele antes de qualquer produto que eu for usar no rosto. Pela manhã e pela noite, ou então somente à noite, se eu achar necessário. Agora, no momento, eu estou usando somente à noite mesmo, porque já está tranquilo, então beleza. Então, com a pele limpa, eu uso ele no rosto normal. Como eu já massageio a minha pele antes de passar o produto, então não preciso massagear o produto na pele. Limpei a pele, a pele está seca. Massageio, assim, normal, de levinho mesmo, só para ativar um pouco a circulação periférica. Então, eu venho com o produto e só passo no rosto, sempre dando ênfase para cima, né? Passando sempre de baixo para cima. Passo no rosto todo, passo no pescoço e passo nas mãos também. E sim, dá um ótimo resultado em meses de uso, porque a pele fica, a maçã do rosto fica mais viçosa. Só que assim, né gente, vai dar resultado para quem tem uma idade que precisa usar o produto. Vocês sabem que eu estou lá com o pé nos 35 e eu preciso usar produtos que dão sustentação à pele, por dentro, entende? Não somente o tecido. Então, a pessoa que tem mais de 30, eu também já aconselho a usar. Para quem tem menos de 30, não chegou a hora ainda, fica tranquila aí que tua amiga está na sorte. Então, gente, o produto, ele sim dá uma bela diferença. Eu vou tentar colocar uma foto aqui desse vídeo agora e vou tentar achar uma foto de meses antes, quando eu não usava ele. Ele não faz nada sozinho, vocês viram que eu também sempre faço massagem no rosto, faço aquela técnica da massagem com a colher no gelo, que ajuda muito, muito mesmo a remodelar a pele. Mas é um ótimo produto, é um produto que super vale a pena e é manipulado. Eu não tenho a receita dele, ou formulação dele, ou componentes dele. Eu só sei que ele é feito com Adfeline. Só isso que eu sei e formulado especificamente para o rosto, para devolver o volume, o formato do rosto. Certamente, vai outros compostos no produto que eu desconheço, eu realmente não sei. Mas, tente procurar na sua cidade, tente procurar produtos que tenham esse ativo, e aí, para tu poder usar, para tu ver o que eu estou falando, que realmente é muito bom. Quem não consegue encontrar, manda um e-mail para mim, e aí eu dou um jeito de ajudar vocês. Ele não deixa a pele oleosa, seca super rápido, some rápido na pele, e não me deu espinha, ou ficou acumuladinho nos poros, nada disso, assim, é super tranquilo. É como se fosse um sérum mesmo. Eu uso ele, ele absorve na pele, é como se eu não tivesse nada. Então, o vídeo era esse, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma diquinha aí de pele. Um beijo para vocês, e até o próximo vídeo.